Música Meu ex-amor, se não for vida, irmão Tenho outra chance pela última vez Ouçam os apelos e quem canta a história Onde somos agora, não é ser mais tempo Há um final de semana Eu acabo na presa meus atrás E até o fim do que segunda-feira Oceania está tirando de novo prazo E até o fim do que segunda-feira Você ainda queira tudo em todos os céus Como um geólogo no seu coração Enche a meu beijo, seu corpo sem mel Me conheçam no quarto de abel E eu faço um pecado que você leva ao céu E eu faço um pecado que você leva ao céu E eu faço um pecado que você leva ao céu E eu ainda tenho surpresa que eu sou bom Quando eu bata tudo no seu corpo E eu ainda tenho surpresa que eu sou bom Quando eu bata tudo no seu corpo E eu faço um pecado que você leva ao céu